O ex-presidente Jair Bolsonaro retornou ao Brasil na manhã desta quinta-feira, após passar 89 dias nos Estados Unidos. Ao embarcar no avião em Orlando na noite desta quarta-feira, Bolsonaro foi recebido com aplausos e gritos. Um deles de um cidadão que derrou cadeia para o ex-mandatário. Na área de desembarque do Aeroporto Internacional de Brasília, apoiadores aguardavam a chegada do ex-presidente no início do dia. Após uma hora de espera, o público deixou o local sem oportunidade de cumprimentá-lo. Bolsonaro saiu da aeronave e deixou o aeroporto por outro caminho, sem passar pelo saguão, onde encontraria seu eleitorado. Em seguida, o ex-presidente se dirigiu à sede do Partido Liberal, onde se reuniu com aliados. Durante a recepção, Bolsonaro afirmou estar orgulhoso do Congresso Nacional. Após uma reunião privada com aliados, Bolsonaro comentou ainda sobre uma possível candidatura de Michele ao Executivo. E destacou que não teve nada escondido no escândalo das joias milionárias que recebeu da monarquia saudita. Alguém lançou o nome dela, ela já falou, ela falou que não quer ser dedicado ao Executivo. Está fora disso aí. Até porque não tem a vivência. Até para você ser prefeito, não é fácil. Eu vejo muitos prefeitos que, quando terminam uma data, apesar de ter feito um bom trabalho, se arrepende, dado o número de processos que respondem, em especial com a conformidade da administrativa. Então, não é fácil isso. Ela é uma pessoa que não tem essa vivência. a política, todo mundo pode disputar um cargo eletivo, desde que tenha idade, etc. Mas, tem que ter algo mais. Eu tive dificuldade para ser presidente, mesmo com 28 anos de deputado federal. Tem coisa que só descobri quando cheguei lá. É uma dedicação, 24 horas por dia, a semana toda. As joias foram entregues para a Caixa de Conselho Federal, e duas armas foram entregues para a Polícia Federal. Esse terceiro, esse outro conjunto, está à minha disposição. Então, não teve nada escondido. Por que o Estado de São Paulo publica que eu tinha esses conjuntos de joias? Porque estão cadastrados, estão documentados. Se tivesse documentado, não teria achado. Se tivesse mal alocado, recebido, botado no bolso, não teria achado. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu.